Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Soundmind, Soundbody. Olá amigos do Tênis Brasil e do Allsport, estamos começando mais um Bate-Bola nessa terça-feira. Já já temos uma matéria especial com Guilherme Clézard. Muito bem, estamos de volta com o Bate-Bola. Daqui a pouco tem o bate-papo do José Newton Dalsin com o tenista Guilherme Clézard. Muito legal a matéria do José Newton com o Clézard. Antes, porém, vou pedir para você participar da pesquisa semanal, porque ao participar da pesquisa você concorre a uma camiseta ASICS, parecida com essa que você está vendo aí na imagem. Participe da pesquisa e na quinta-feira a gente faz um sorteio da camiseta para você, participante, aquele que participa da pesquisa. E é claro que também você pode mandar o seu e-mail. Toda quinta-feira a gente lê alguns e-mails aqui no nosso programa. Vou pedir também para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Claro, porque assim que o vídeo é postado, você recebe um aviso no seu e-mail e você vai poder assistir o vídeo em HD. É isso mesmo, o Bate-Bola em HD dentro do YouTube. Então, inscreva-se aí no canal, está aí o endereço. Dito tudo isso, vamos então à matéria especial do José Newton Dalsin com o tenista Guilherme Clézard. O tênis brasileiro tem um top 5. Sim, e esse top 5 é esse rapaz que está aqui ao meu lado. Ele é um dos cinco jogadores abaixo de 21 anos mais bem classificado no ranking da ATP. Clézard, prazer estar com você aqui no Bate-Bola de novo. Conta primeiro aí como é que está a sua temporada que cada vez melhora. Você fez um ano, por enquanto, muito bom, principalmente agora nessa série de Toneiros Challengers. Então, depois que eu voltei da Copa Davis ali, fiz dois bons resultados em Campinas e Porto Alegre. Mas já tive, já tinha tido também dois outros bons resultados ali na metade de abril. Está sendo um ano bem satisfatório, né? Acho que eu estou conseguindo meus objetivos por ano, que era poder me firmar no circuito de Challengers. Já estou, acho que já adquiri um nível bom para esse nível, nesse padrão de torneios. E espero poder, no ano que vem, estar ainda dando, conseguindo resultados ainda melhores, aí tentando jogar um pouco os torneios ainda maiores. Na verdade, você vem sempre não crescendo, né? Clézard, você fez aqueles resultados excepcionais em Roland Garros, foi vice-campeão de dupla, fez uma temporada juvenil ali, tanto em Roland Garros como depois em Wimbledon. Depois, você, em 2011, ganhou seus dois features, depois você ganhou o Challenger em 2012. Ou seja, tem sido crescente. Essa é realmente a amostra que o teu futuro realmente parece ser bastante promissor, né? É, sem dúvida. Eu acho que eu estou conseguindo evoluir sempre nos meus objetivos. Como você falou ali, já no primeiro ano de profissional, eu fui quatro vezes campeão de Future. Mesmo para a pessoa que está saindo juvenil, é uma transição um pouco complicada, né? Porque está jogando com o pessoal mais velho, um pouco mais experiente também. E já no meu segundo ano de profissional, eu consegui ganhar um Challenger aqui, apesar de ter sido no Rio Quente ali, que foi um torneio, umas condições que a gente não está muito acostumado. Foi uma das semanas que eu acho que o melhor joguei, até na minha vida. Por estar assim, ainda não ter, não tinha tido ainda bons resultados no nível Challenger. Acabei chegando e ganhando um torneio, assim, até para o meu próprio, foi um pouco espantoso. E depois que eu ganhei o torneio ali, eu acho que eu dei um pouco uma acomodada. Poderia ter ainda acabado aquele ano um pouco melhor, mas acho que aquele resultado me deu um pouco de... Me vislumbrou um pouco, então acho que agora eu já estava mais preparado para ter uma sequência de bons resultados como estou tendo agora. Cara, você com 20 anos, já com dois títulos de Challenger, pessoal sempre de olho em você, você é treinado pelo capitão da Copa Davis, certamente gera uma expectativa maior em relação aos seus resultados, ao seu futuro. Isso pesa um pouco? Você chega a pensar nisso? Sempre vai haver um pouco de cobrança, eu acho, né, por a gente ter poucos tenistas no Brasil e não ter tenistas jogando em um nível alto. Fora o Tomás, que agora deu uma caída um pouco, mas acho que quando eu entro na quadra, eu tenho procurado nos últimos momentos, pelo menos, estar pensando só em jogar, não estar pensando muito no exterior, nas coisas em volta. Às vezes eu me preocupava um pouco demais com isso, isso eu acho que... Uma das coisas que eu mais consegui me focar nesses últimos torneios foi estar entrando na quadra e tentando realmente pensar só no jogo, só nas coisas que eu tenho que fazer para poder continuar evoluindo, né, porque eu sei que ganhar esse torneio, ter feito outra semifinal não vai me levar ainda no lugar que eu quero, ainda tenho muita coisa para trabalhar. Qual é o lugar que você quer? Conta para mim. Ah, então, eu acho que ainda tenho bastante coisa para evoluir, né, então acho que espero ter mais ainda uns... Quando tiver a Olimpíada ali, eu acho que eu já vou estar, teoricamente, no meu ápice físico, no meu ápice técnico, ali com 22, 23 anos, acho que é uma idade boa, assim, para um jogador estar formado já com a cabeça, já com as coisas bem certas na cabeça, então ali com aquela... com essa idade eu espero estar... Se puder jogar antes, melhor, ou se, de repente, passar um pouco também acontece, mas... Eu acho que com essa idade eu vou estar com a minha confiança bem firmada em relação ao que eu posso fazer no tênis, e pelos resultados que eu venho apresentando, eu acho que eu tenho uma boa possibilidade de chegar entre 100 melhores e, de repente, fazer alguma coisa a mais também. E agora, eu tenho visto aí nos seus últimos jogos, vi você jogando na Campinas, vi aqui em São Paulo, você está vibrando mais, você está expondo, colocando mais um pouco para fora as tuas coisas ali dentro da quadra, isso é realmente uma coisa planejada, está um novo clésor aí de ser mais expansivo, como é que está isso? É, então, eu acho que nesses últimos dois torneios foi que eu me comportei melhor na quadra, acho que em relação, digamos, acho que em toda a minha carreira, acho que eu consegui achar um padrão bom, assim, para eu me comportar dentro da quadra, em relação à vibração, em relação à intensidade do jogo, às vezes eu me atrapalhava um pouco com isso também, aí agora essa semana em São Paulo já não foi tão bom quanto nas duas outras semanas, acho que isso um pouco, em consequência, tem chegado um pouco em cima, as condições estão bem diferentes de Porto Alegre, então... Mas agora eu já estou aqui, já estou treinando firme de novo para poder semana que vem tentar imprimir o ritmo que eu vinha conseguindo nessas duas semanas, que... Para mim, acho que isso é uma coisa que pode me levar muito adiante, assim, em curto prazo. Diz uma coisa, você com 20 anos, vai fazer 21 agora no final do ano, obviamente que todo o teu foco está no tênis, mas o que é que faz um garoto de 20 anos quando não está jogando tênis? Mas são os seus passatempos, né? Quando eu estou em Porto Alegre, na minha cidade, eu fico... Às vezes que eu estou lá, eu também treino, né? Então fica complicado de ter uma vida, assim, teoricamente normal, mas eu procuro ficar com a minha família, com a minha namorada, eles estão sempre me dando bastante apoio, mesmo nos momentos difíceis que eu tive, assim, não foram poucos também, porque sempre na minha idade, assim, acho que vem muitas vezes questionamentos também, se vai conseguir realmente ser um tênis profissional, se vai conseguir evoluir, mas eles sempre me deram muita força e isso me ajuda também a ter confiança para seguir em frente, então eu procuro, quando está em casa, assim, descansar ao máximo, tentar poupar a minha energia e também treinar, né? Para sempre estar preparado para o próximo torneio. Você estava vendo o seu perfil ali na ATP e está dizendo que sua mãe e seus irmãos são todos médicos ou doutores, vão todos para a medicina, e você, obviamente, optou por outros. Como é que foi essa decisão de ir para uma carreira completamente diferente? É, na verdade, eles são meus irmãos por parte de mãe, né? Eu sou filho de outro pai e meu pai sempre foi bastante ligado a esportes, ele jogou futebol quando era moleque e ele me levava sempre para jogar junto com ele tênis, né? Quando ele ia para lá, então ele foi, com certeza, o meu principal incentivador, então tenho muito a agradecer a ele por ter me mostrado esse caminho também, porque não é fácil, assim, para uma pessoa jovem tentar escolher o tênis, ainda mais que não é um esporte muito divulgado no nosso país, então, mas acho que foi uma boa escolha que eu fiz, estou bem contente. Você, esse ano, tentou o JTP, passou o qual, inclusive, aqui do Brasil Open, quase ganhou do Thomas Ibirutti na primeira rodada, depois você tentou os quales dos Grandes Lãs, a meta para o ano que vem é tentar jogar, você acha que já está pronto para começar a beliscar um pouquinho os JTPs, pelo menos os quales, tentar entrar nas chaves, e o teu sonho seria, de repente, entrar no Grandes Lãs, como é que é planejando 2014? Ah, sem dúvida, né? Acho que o sonho de qualquer jogador tenista é poder jogar uma chave principal de um Grandes Lãs, e essa é a ideia, assim, eu tentar somar o máximo de pontos possível agora, nesse final de ano, para conseguir dar um ranking um pouco mais firmado, entre os 150, abaixo de 200, isso aí eu já, com os pontos que eu fiz até agora, acho que eu já consegui, para poder já jogar esses torneios maiores, os quais os ATPs, os quais os Grandes Lãs, obviamente, mas tentar também diversificar um pouco, sair um pouco só do calendário baseado só em Challengers, e poder tentar jogar, esse ano eu joguei, acho que dois ou três ATPs, tentar jogar um pouco mais de semanas, ano que vem mesmo. Eu acho que no nível Challenger você já provou que você tem condições de jogar, né? Acho que você já está bem firme nesse nível de torneio, né? Então, acho que esse ano foi bem importante para mim, porque ano passado eu consegui um título, mas não tive muitos resultados em sequência nesse nível de torneio, e esse ano já consegui me estabelecer um pouco melhor, acho que os jogadores já me respeitam mais também, já me veem como um jogador de um nível bom para esse tipo de torneio, então acho que agora é hora de tentar alcançar coisas um pouco maiores também. Guilherme e Clésor, vamos ficar aqui sempre de ouro nos seus resultados, nas suas boas campanhas, certamente já temos uma reta final de 2013 bastante interessante aí para você somar bastante pontos, e principalmente olhando aí em 2014 para você estar realmente lá em cima. Obrigado e parabéns. Obrigado, sempre um prazer estar aqui. Dá para sentir quando alguém puxa alguém, vai? Às vezes de primeira. Os Correios estão fazendo 350 anos, e os Sedex têm o maior orgulho em ter o DNA dos Correios. Puxamos o jeito de olhar para o futuro e querer se reinventar sempre. Puxamos o jeito de andar por todo esse país, e a gente espera ter herdado também a longevidade, e um dia chegar aos 350 anos. Só Sedex é Sedex, porque só Sedex é dos Correios. Bate Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto